Passando ao mérito, uma vez superada a questão preliminar, que na ótica da Advocacia Geral da União, todo e qualquer vício que veio ou que viesse a ser alegado pela parte autora, no meu ponto de vista, no entanto, na ótica da Advocacia Geral da União, no entanto, me parece um pouco contraditório, e no entendimento da Advocacia Geral da União, no meu ponto de vista. Cale-se, 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 você me deixa louco! Nenhum dos artigos impugnados, na nossa ótica, dispensa o cumprimento. Aaaaaaah!